Primeiro, nós estamos encerrando com Chave de Ouro 2018, nós somos a montadora que mais ganhamos participação de mercado, após a nossa maior ofensiva de produtos da história da Neua Volkswagen, nós ganhamos 2,3% percentuais de market share dos concorrentes este ano, e em outubro só são 3 pontos percentuais. Eu acho que 2018 vai fechar muito bem. Nós lançamos o Virtus por volta de abril e maio, o Jetta alguns meses atrás, o Voyage e o Gol automática em julho, ou seja, só pegávamos seis meses, oito meses do ano com novos lançamentos. O novo Tiguan foi lançado em setembro, então com certeza quando pegamos um ano cheio, 2019, mais os novos lançamentos, nós vamos continuar crescendo no mercado. Daqui para o futuro, nós trazemos o lançamento do T-Cross, que é o primeiro SUV da nova Volkswagen, produzido no Brasil, na nossa fábrica de Curitiba, e isso nos dá muito orgulho de que seja produzido aqui na região. Também estamos trazendo o carro conceito, um pouquinho mais que conceito, que é a picape média, a Taroc, que está aqui, 100% desenvolvida no Brasil, por engenheiros e designers do país e com pesquisas feitas com clientes da nossa região. E por último, estamos trazendo o ID Cross, da família ID, que é para demonstrar todo o portafólio que Volkswagen tenha nível mundial e que no futuro poderemos chegar a atrair um carro elétrico autónomo quando o ecossistema da América Latina esteja pronto. Eu sou otimista, estamos em plena negociação com sindicatos, com a Sobrav, com fornecedores. Estamos avançados, ainda não fechamos, mas pelo que vejo, as negociões estão caminhando bem. Se tudo continua assim, acho que no primeiro semestre do próximo ano faremos anúncios. Música